Fala aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo. Galera, eu tenho um controle de Xbox One S aqui em casa, né? Só que esse controle, assim, ele tá um pouquinho desgastado, já tem um tempo de uso, né? Dá pra quebrar um galho com ele, tá galera? Então tem um controle que tá arrumando e eu tô utilizando esse aqui pra fazer. Pode ser que dê algum probleminho, dá no Santos Dumont, vocês podem ver aqui que tá bem chuvoso. Eu amo clima chuvoso nesse jogo, é simplesmente muito bonito. Então tá, vamos tá fazendo voo aí do Rio de Janeiro pra São Paulo, ponte aérea. Voos curtos nesse jogo são maravilhosos. Tá, eu tenho um apreço muito grande por isso. Então, bora lá começar aqui então. Deixa eu só ir pedindo aqui a equipe de solo. Já deixei a Jetway e abastecimento de energia no grau ali já. Mas já vamos pedir no resto aqui. Abastecimento de combustível, eu vou pedir daqui a pouco. Então galera, eu fiz aqui o plano de voo do Simbrief. Galera, eles colocaram o cruise flight aqui, o altitude cruzeiro de trem, nível 380. Só que nível 380 pra uma ponte aérea é muita coisa. Então acho que eu vou colocar o nível 320 aqui. Meu Deus, até o gato aqui tá... Falou, cara, não é possível que deu 380, esse povo é maluco. Beleza, então 320. Vou colocar direto aqui, ele calcula sozinho. Então eu vou calcular a performance. Galera, calcular a performance. 145, 5, 2, 7. Isso mesmo. CG está em 20. 5, 5, 30. A gente vai decolar. A intenção é de decolar a flaps 2. Se bem que tá chovendo, né? Vamos ver. 2, 0 da esquerda. Get metal. Aí. Show. Calculate. Vai decolar em flex? Mas nunca. Caraca, pira aí, velho. Em flex? Isso tá errado, cara. Não é possível. Vamos tentar? Isso aqui vai ser uma loucura. Eu vou... Eu acho que não. Não decola em flex, mano. Jamais, né? A pista tá molhada. Mas enfim, vamos tentar, né? Não custa. 102. 110. Cara, isso tá muito errado. V2, 131. Ah, isso não é possível. Ah, isso não é possível. Flaps 2 barra... Up 0.7. Eita. 0.7. 0.7. 0.7. Aqui. Flex do Temperature, 43. Meu Deus. Isso aqui vai ser um... A gente vai ver o... Podia estar com a pintura do Pato Donalds, da Azul, que ele ia nadar e ia tomar uma aguinha aqui na Baía de Guanabara. Legal. Ia combinar certinho, cara. Ah, tá. APU aqui, ó. Deu bleed. Tô viajando. Oi, ano, cara. Vamos lá. Seatbelts on. Econlight on. Sterna power off. Vou pedir a galerinha pra sair de lá. E aí E aí Uh, how do you like the... Simipidate 10 beta? Uh, actually, I... Uh, I really appreciate it. But, uh, I think it's... I can't make my flights with all the people who follow me, so if you are not into the beta, you cannot fly with who is not in the beta. So, I had logout from the beta, so I'm not... There I'm in the SimUpdate 9 version, which is the standard version of the game. So, as I said, I liked it, but if I can't fly with my friends, I can't get it... I can't keep it working here, so, okay. Click on the roadmap for 153 to 5, show of power. A freezan's Ao mais long after 153 to 5. Show of power. Vida de Zorda, 153 a 5. Show de power. Show Blights, Wing Lights, Landing Lights, e aqui embaixo, Transponder, né? Pode esquecer Transponder, cara. Se Transponder aqui é foda, mas às vezes eu esqueço. Vai ser pra isso mesmo jogar jogos do One. Ah, legal. Mas o Flight Simulator eu vou fazer isso ficar movendo. Legal. Aí dá certo, cara. Nossa foda é que o Flight Simulator já é quase 200 GB, só ele. Praticamente isso. Uh, I got a lot of black screen. Uh, the same update that. Uh, the same update 10 beta. So I left and I hope there is a patch coming for the A3021. Uh, I hope so. Uh, I think, uh, there's a few bugs on the, the Airbus A321. So, uh, I think they should bring us some patches and updates. But, yeah, the, uh, the Cima update 10, uh, beta is not all that good, you know? So, uh, I also had some black screens. Some crashes. And, uh, it was not perfect. So to speak. Okay. But, yeah, I, I left too. I will, uh, try to wait for the official release of the Cima update 10. Então, bora lá, galera. Decolar aqui, ó. Luz de takeoff. Cara, ele me falou pra gente decolar em flex, mano. Olha que viagem. Deixa eu colocar aqui em flex. Será, mano? Em flex. Será, mano? Em flex. Vou tentar, né? Tô desafiando todas as, as leis aqui da, do Airbus. Tentando, ao seu limite, conseguir colocar essa belezinha no ar em flex. E foi, mano, ó. Rotate. Rotate. Fazer uma curvinha, né? Caraca, mano. Pirei, véi. Primeira decolagem flex que eu já vi no Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar, no Santos Dumont. Que da hora, mano. Flaps one. Que loucura, cara. Airbus é brabo demais, véi. Vamos lá, seguindo o Fly Director. Opa, opa, opa. Flaps up. Pode tirar este carinha. Este carinha aqui também. Posso tirar este carinha. Que vai tá corrigido esse auto-break maximum aí, que fica bugando pra caramba. Tipo assim, você decola, ele tem que desativar automaticamente depois de decolar. Só que ele fica ali ativado. No SimUpdate 10 vai ter ele funcionando certinho. Na beta já tá funcionando assim. Ah, piloto automático. Nossa, as nuvens, zona braba, cara. Baixinho o teto, mano. Overcache. Terrain ND, pode tirar. Ó, aqui o radar, galera, ele funciona. Mas é uma imagem estática, tá? Então, por exemplo, você tem que ficar atualizando isso aqui, ó. Você tem que ir passando pra lá e pra cá. Fica aumentando, diminuindo o zoom. Então, não funciona muito legal. E beleza. Eu faço uma descida gerenciada. A descida gerenciada é quando você tem essa bolinha aqui. Então, o avião vai gerenciar essa descida passando por restrição por restrição. Se tiver que obedecer a altitude aqui, ele vai obedecer. Basicamente é isso. Depois de standard... Aí você vai fazer a aproximação, você passa pelo bendito... Olha, o avião já tava saindo da rota, cara. Pô, fazia tempo que eu não sofri dessa merda aqui. Agora eu tô sofrendo. Puta merda. É... Barra 6. Daí estamos configurados. Já hoje... Olha aqui, é uma boa imagem. Vamos lá, já entrar aqui, ó. Passar no esplê de São Paulo já, deixa eu ver, deixa eu ver, não, deve ser o que? Santos? Passar no esplê de São Paulo. Passar no esplê de São Paulo. Passar no esplê de São Paulo. Cagem mista para subir para 5.500, mantém para o 169 até cruzar 3.400, pés, pinés curvo na direita. Direto Congo para espera. Ah, faz espera em Congo, lá no IAF. Muito legal Então 169 349 349, 349, 349 Legal Show de bola Já tem que ficar com a aba de Direct to aqui Porque ele vai bugar Isso é certeza Deixa o tanto de gente Ah, tem um cara de Jus 52 Cara, eu queria Cumprimentar esse maluco aí Porra, aí sim Voar Jus 52 é o que há Depois eu queria testar o Jus 52 Não tô criando coragem ainda de Olha lá Foi direto pra pista, tá vendo? Tem que ir pra 0 SP 101 Agora Volta, volta, volta Volta 10 mil pés Belts on Landing lights Pô, esse avião virou um barco Caramba Fica balançando de um lado pro outro agora Que merda, hein? Ele não vai cumprir mais restrições Olha, ele já deu um Blue Ah, cara, tá de sacanagem Aqui tá balançando Faz sentido isso Porra, cara Para de ir direto pra pista, cara Que merda, mano Isso aqui é uma porcaria, na moral LS Auto break Aqui eu vou arriscar Auto break Em low A gente vai gastar toda a pista Mas tudo bem Não, é em médio mesmo Nossa, era assim 500, mano Meu Deus Um desse Puta merda Nossa Aqui vai ter que ter spoiler Vai lá, meu filho Desce Já deixar o direct To aqui Programado Já pro O próximo Que é o IEF de Gerso, né? Vou deixar aqui O Gerso Já no gatilho Se ele ir direto pra pista A gente dá um xablau ali Ele fica tranquilo Ó, tá indo pra Uruta Não é pra Uruta, mano O próximo é Gerso Ele é direto ali pro Faf Mas não é Tem que ir pro IEF Flap Zoom Aí depois ali Eu já coloco Ó Tem que ir pra 4,700 Desce Nossa A textura tá uma merda Meu Deus O que que esse avião Tá fazendo Meu Deus Pô, saiu lá de Chernobyl Esse avião Tá foda Tá bem merda mesmo Pra carregar a textura Ó, ó Tá bem borrado Tragédio Tragédio Hoje não tá muito legal não Tá foda Tô vendo a pista Colocar aqui Modo Approach Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Mais alinhado Mais alinhado, né Flaps 2 Spoilers Vou descer o Gear Down Vou cortar Vou cortar Ainda assim ele avançou Um pouquinho Flaps 3 Já era pra ter dado Flaps 3 Antes, hein Mosquei Porra, para de fazer curva Seu merda Meu Deus Ó, vocês vão ver Que não vai ter Tor de transmissão Pra bater Pra gente bater No caso Que é maravilhoso Próximo e quinhentos Rapaz Gasta toda a pista Lá É, pirei E era Nem Não era nem pra usar O Reverso Todo Assim Era só pra Colocar Só pra abrir O reverso Sabe Mas deixar Em marcha lenta Em idle O que é uma loucura Mas Não, provável Que funciona mesmo Nossa, peraí Flaps up Transponder Standby Bem devagarzinho Aqui Estou bem alto Master Da P1 Ele pode tirar Esse instrumento Aqui Volta aqui Pra map Radar off 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7 6 A pessoa fica falando assim, ó, vem, vem, aí você passa por cima dele e ele tá tipo assim, vem, 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 não faz o menor sentido. Ah, tá, agora ele só funciona. Paro. Feel bleed on. Corta o motor. E show de bola, hein. Picon light off, seatbelts. Se não pode, já tá dando a ver, vamos chamar essa galerinha aqui embaixo. Equipe de solo. Serviço de solo. Rampa. Energia. Bagagens. Combustível. É isso aí galera, espero que tenham gostado. Tamo junto pra mais um vídeo aí, mais um voo. Então, tamo junto, falou. Um forte abraço aí a todos. Tchau. 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 Obrigado.